É tempo de primavera, a gente sabe disso, já estamos a 16 dias natal da primavera. Quando é que foi, não? Foi 21, né, que começou em setembro, agora já dá mais 16, praticamente 30 dias aí de primavera. Só que também é tempo de conjuntivite e outras alergias, mas a conjuntivite pega. Os casos têm aumentado e muito. Põe no ar. Pra muita gente, a nova estação que mal chegou já significa desespero. De manhã, quando acordava assim, acordava com uma sensação muito incômoda. Olhos coçando, inchaço e incômodo constante. A conjuntivite atinge todas as idades. Nos hospitais e outras unidades de saúde, os casos quase dobram neste período e todo cuidado é pouco. A doença pode ser alérgica ou infecciosa. O problema causa extremo desconforto. E para quem já tem rinite ou outro tipo de alergia, a polinização das plantas na primavera é uma grande vilã e explica a incidência de conjuntivite nesta época do ano. Entre os pequenos não tem jeito. A contaminação é ainda mais comum. As crianças acabam levando as mãos muitas vezes sujas aos olhos e isso aumenta o risco. Nas escolas onde o convívio em grupo é constante, o problema se torna quase incontrolável. Em relação a conjuntivite alérgica não tem muita preocupação porque ela não passa de criança a criança. Ao contrário, sim, aí daqui a pouco o verão, tudo começa a ter mais as conjuntivites infecciosas, aí por bactérias mesmo ou vírus. Aí a aglomeração de crianças em creches e escolas, elas contribuem para o aparecimento de surtos, né, desses quadros infecciosos. Ainda segundo especialistas, imunidade alta é uma forma de prevenir o contágio e surto da doença. Além disso, ao primeiro sintoma de contaminação, o melhor é procurar o médico e evitar a transmissão do vírus.